O que é isso aí? Estou de volta para mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser o primeiro de uma série de vídeos que eu vou fazer falando sobre sistemas de graduação. O vídeo de hoje vai começar com aquela pergunta. Por que a capoeira não tem um sistema único de graduação, onde todos os grupos seguiriam as mesmas ordens de cores? Por que? Não é isso que você se pergunta? Ah, por que a capoeira não tem uma ordem só assim como há em todas as outras artes marciais? Vou dizer para vocês uma coisa. Isso é uma falácia. Falácia seria algo que parece ser verdade, mas na verdade é mentira. O que eu quero dizer com isso? Não existe arte marcial no mundo que tenha apenas um único sistema de graduação. Nenhuma. Eu vou usar aqui para vocês de exemplo alguns. E vocês podem acompanhar comigo esse vídeo. Não precisa acreditar no que eu estou falando. Não, não. Vocês vão acompanhar comigo. Eu vou aqui abrir no Google as imagens com o sistema de graduação. E aí você acompanha comigo daí da sua casa. Se você quiser, tá bom? Se você não quiser, você apenas assiste o vídeo e acompanha. Eu vou ficar no cantinho da tela, né? Lá em cima. E a tela toda vai ficar no Google, tá bom? Deixa eu abrir aqui meu Google, tá? E aí eu vou escrever aqui. A primeira coisa que eu vou escrever nele é sistema de graduação do Karatê. Karatê, que é um arte marcial que todo mundo conhece, né? É uma das mais conhecidas. E agora vamos clicar aqui em imagens, né? Imagens no caso. Aqui nós temos esse primeiro sistema, né? Vou clicar aqui para ele abrir todo, numa tela inteira. Como vocês podem ver, ó. Amarelo, vermelho, laranja, verde, roxo, marrom e preto. Correto? Começou na branca aqui. Amarelo, laranja. Legal, certo? Agora nós vamos aqui para a segunda imagem, né? Que aí você já começa de baixo. Observe o seguinte. Aqui já não tem vermelho. A vermelha já foi lá para cima. Tá vendo? Onde está a vermelha? Aqui nesse caso a vermelha já é depois da preta. E nessa outra aqui, a vermelha é a segunda. Ué, são dois sistemas de graduações para o Karatê? Não. São mais, né? Observe mais uma coisa aqui. Esse aqui não tem vermelha. Só preta. E até o último lá. Mas acabou por aí? Não, não acabou por aí. Existem mais outros, né? Sistemas como no caso. Esse aqui, né? Que ele não tem roxa. Você pode observar. Da verde ele pula para marrom. Né? Tem outros sistemas. Ou seja, tem vários sistemas de graduação do Karatê. Não só tem o que você achava que existia, né? Aqui você já pode dar uma olhada aqui, ó. Que aqui, ó. Azul é a segunda. E aqui é graduação, Kiyoshi e Karatê. Certo? Ou seja, da mesma forma que na Capura tem grupos, no Karatê tem estilos de Karatê. É a mesma coisa, tá? Ah, mas aí é o Karatê. O Karatê já é velho e tal. Tudo bem. A gente fecha aqui. Certo? Vamos para a próxima arte marcial, que também é muito conhecida. Que é o Muay Thai. Certo? Muay Thai. E eu vou botar sistema de graduação. Aqui nós temos a primeira, né? O primeiro sistema de graduação tá aqui. Você pode ver aqui, ó. Branco. Branco e vermelho. Vermelho, azul, azul escuro. Certo? E preto. Ou seja, só tem branco, vermelho, azul e preto. Não é? Aí agora você dá uma clicada aqui do lado, né? Esse aqui não... Tá... Se eu não me engano, esse aqui é do Kickbox também. Mas não tem nada escrito. Então vamos para o outro. Ó. Blog do Muay Thai. Sistema de graduação. Tá vendo? Aqui nós temos branco, vermelho, vermelho e tal. Tá? É a mesma graduação. Correto? Essa daqui. Sistema de graduação oficial do... Não tá dizendo aqui exatamente. Mas... Em algum lugar aqui não tem. Tudo bem. Vamos para o próximo. Aqui. Certo? Graduação. Nagata. Jin. Muay Thai. Tá vendo? Aqui já tem laranja. No outro só tinha azul. Já tem laranja, já tem amarelo, já tem verde. Outro sistema de graduação. Achamos pelo menos dois. Já aqui. Se você der uma pesquisada a mais, você vai encontrar outro. Né? Eu não sei se esse aqui é do Muay Thai exatamente porque... Deixa eu dar uma olhada aqui em outro. Aqui. Muay Thai. Tá vendo? Esse aqui, ó. Já é verde, já é amarelo. Depois verde, depois azul. Que é diferente desse outro aqui, que tem laranja. Certo? Você tá vendo? É o terceiro sistema de graduação. E o último aqui é ouro. Pelo menos três. Se eu procurar aqui, eu vou achar mais, né? Do Muay Thai, porque o Muay Thai é um pouquinho mais antigo. Então, já deu pra você perceber. Aqui, sistema brasileiro com a menção do Muay Thai. Presta atenção agora. Agora vem o vermelho primeiro, o amarelo depois. O verde, o azul e o preto. Ou seja, já é o quarto sistema de graduação que nós encontramos do Muay Thai. Certo? De Karate também encontramos semelhante. Vamos procurar outra arte marcial, então. Né? Já que o Muay Thai e o Karate não é assim. Então, vamos para o Taekwondo. Ó, Taekwondo. Correto? É esse monte de gente chutando aí. Ó, sistema de graduação. Quando eu treinei Taekwondo, era essa a graduação aqui, tá vendo? Amarelo, depois vim o verde, depois o azul, o vermelho e o preto. Beleza? Ah, mas é esse não. Não é sempre esse não. Taekwondo, Praia Grande, tá vendo? Ó, branco, marfim, amarelo, dourado, claro, verde, azul, laranja, roxa e vermelho. E agora? Não tem preta nesse? Né? Se você vir no outro... Aqui é a kickbox, né? Vamos ver aqui. Se você vir no outro, novo modelo. Tá vendo? Temos um novo modelo. O modelo antigo tinha marfim. Esse agora vem amarelo e laranja. Olha. Tá vendo? Outro sistema de graduação. Branco, amarelo, laranja, verde, azul. Aí vem azul escuro, roxo, marrom, vermelho e preto. Né? Aqui tá dizendo que foi adotado pela federação, não sei o que, não sei o que. Né? Esse aqui é o outro sistema, que tem roxo também. Ou seja, pelo menos dois do Taekwondo nós achamos, né? Porque o Taekwondo não é daqui, é da Coreia e ele não é tão difundido por aqui. Sistema de graduação. Não sei se esse aqui é do Taekwondo, não tenho certeza. Mas enfim, achamos dois também. Dois sistemas de graduação do Taekwondo. Você pode dar suas procuras aí. Né? Eu não tô conseguindo achar aqui escrito, mas... Dois. Não tem só um. Tem dois. Ah, mas o Jiu-Jitsu... Né? Com certeza você que tá vendo aí, tá falando, vai falar assim. Mas o Jiu-Jitsu tem um sistema só. Não tem. Né? Nós conhecemos esse aqui, ó. Graduação do Jiu-Jitsu. Todos conhecem esse sistema aqui. Né? Que ele começa... Tem os de menor de idade, né? Para menores de idade, que é cinza, amarelo, laranja, verde. Depois, o sistema normal que todos conhecem. Azul, roxa, marrom, preta e por último vermelho, né? Então, o Jiu-Jitsu é padronizado. É universal dessa forma, correto? Todo mundo pensa assim. Inclusive, se você for ver dos Grace, né? Que é os mais antigos. Você vai ver que é assim também, né? Porém, tem umas pequenas modificações que vocês podem ver, por exemplo, aqui. Isso é uma variação do sistema. Mas não é essa que eu vou te mostrar, não. É só para você ver que mesmo dentro da padronização tem algumas diferenças. Aqui eles marcam graus, como vocês podem ver, certo? Nesse outro sistema aqui, que também é do Jiu-Jitsu, eles botam uma linha no meio. Uma linha branca, uma linha preta, alguns... Ah, mas aí a ordem das cores são as mesmas. Não é isso que vocês falam? Pois é, sinto muito acabar com a ilusão de vocês. Faixa de Jiu-Jitsu categoria adulto. Você está vendo aqui escrito? Não é para menor. Olha aqui embaixo, ó. Branca, amarela e azul. Botaram amarela. E vou te dizer uma coisa. É porque o Jiu-Jitsu ainda é relativamente novo, né? Depois que os Grace trouxeram o Jiu-Jitsu para cá, digamos assim, remodelaram o Jiu-Jitsu. Então tem pouco tempo desde que os Grace fizeram essa adaptação para cá. Para esses dias de hoje. E já está começando a surgir algumas pequenas variações. Mas esse sistema aqui, amarelo, não era faixa de adulto. Aí alguém colocou como faixa de adulto. Certo? Se eu não me engano, é federação mineira. Então até o Jiu-Jitsu já está começando a ter as variações. Espera daqui a 10 anos que você vai ver que vai ter outros sistemas de graduações do Jiu-Jitsu. Certo? Então, respondendo a pergunta de vocês aí, por que a capoeira não tem um sistema único de graduação? Porque isso nunca deu certo em arte marcial nenhuma. Não vai ser na capoeira que vai dar. E olha que as artes marciais orientais, no geral, elas têm um padrão de movimentação. Elas têm um padrão geral, né? Os nomes são unificados. Isso seria uma coisa importante e boa para a capoeira. Mas por que a capoeira não tem isso? Porque ela nunca foi centralizada. Ou seja, nunca foi uma pessoa que inventou e espalhou para os outros. A capoeira sempre foi celular. Ou seja, tinha pequenas células de capoeiristas separadas em alguns lugares. Uns na Bahia, outros no Rio de Janeiro, em São Paulo. E assim, em cada estado, cada um desenvolvia sozinho. Sem ter contato um com o outro. Agora, hoje em dia, nós temos internet. Nós podemos trocar essas informações. E um pouco que o cara do Rio de Janeiro aprendeu, Você pode adicionar o que o cara da Bahia aprendeu. E é o que o cara do São Paulo aprendeu. E assim vai. E você vai pegando um pouco de cada. E vai chegando a um fator comum. Certo? Então, no final de tudo, Nenhum artes marcial tem um sistema de graduação único. E não vai ser na capoeira que isso vai dar certo. Até porque cada um já tem seus sistemas. Tem o sistema mais antigo de corda. E tem o sistema mais antigo de cordel. Tem o sistema mais novo de cordel também. Que eles fizeram um sistema novo. E também tem várias adaptações de corda. Porque o primeiro sistema de corda já não é utilizado. Eles já modificaram várias e várias vezes. Porque há essa necessidade de adaptar o treinamento e os níveis. Certo? E não se esqueça que no final de tudo, O que manda na roda de capoeira não é a cor da corda. É o título ao qual a pessoa representa. Ninguém nunca vai apresentar você pela cor da corda. Eles vão lhe apresentar pelo título da corda. Por exemplo, eles vão lhe apresentar como instrutor, professor, Como graduado, como mestre, como contramestre, mestrano. Isso são títulos. Certo? Então, espero que tenha esclarecido a dúvida de vocês. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir ele até aqui. E até o próximo.